Morreu nesta semana, aos 94 anos, Marianne Perretti. A artista francesa ficou conhecida pela criação dos vitrais de Brasília, como os do STJ, considerados uma verdadeira obra de arte. A junção do vidro e concreto formando uma floresta imaginária. É quase impossível passar em frente ao Superior Tribunal de Justiça e não se impressionar com a obra localizada na fachada da corte. Em entrevista concedida para a equipe do STJ em 2013, Marianne Perretti conta que o painel foi um pedido de Oscar Niemeyer. Ele disse, agora você vai fazer o vitrais do STJ. Eu disse, o vitrais? Mas eu acabei de fazer um vitrais. Não, eu vou fazer outra coisa. Ele disse, o quê? Eu disse, coluna. Mas isso aqui não me veio na cabeça, não é? De uma maneira espontânea, totalmente. Então, ele disse, tá bom, então desenhe as colunas. Eu desenhei as colunas e ele adorou. Intitulada Mão de Deus, a obra representa uma mão divina aberta, um olho vigilante, formas de pássaro e o que mais o espectador puder enxergar. A artista plástica francesa Marianne Perretti foi a única mulher a integrar a equipe responsável pelos prédios públicos que formaram Brasília, chefiada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ao receber a notícia da morte da artista, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, emitiu uma nota de pesar. O ministro destacou o legado deixado pela artista. Após cumprir com maestria a sua missão na terra, a notável artista plástica, Marianne Perretti, deixa ao Superior Tribunal de Justiça um legado eterno de ousadia e genialidade. Marianne Perretti transmitiu com a sua obra a lição de todas as mulheres de que a justiça caminha de mãos dadas com a graça e a beleza na constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu em prol de uma humanidade mais justa, próspera, igualitária e fraterna. O presidente do STJ finaliza a nota prestando condolência e enviando uma mensagem de conforto para amigos e familiares. Em nome do STJ, rogo que a infinita misericórdia divina conforte a família e os amigos diante desta perda imensurável. Marianne Perretti faleceu no Hospital Real Português, no Recife, na última segunda-feira, mas só teve a morte divulgada hoje, dia 29 de abril. O velório será amanhã no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, a partir de uma hora da tarde. O corpo da artista será cremado.